Quem é você, sem falar o que você faz? Eu sou a Joyce Esteves, eu sou criativa, sou curiosa, eu amo aprender. Eu acredito na conexão entre as pessoas e eu acredito no poder do compartilhamento para melhorar a vida das pessoas. E aí, eu queria contar um pouquinho para vocês, dar uma contextualizada do que eu tenho aprendido, já que eu falei que eu amo aprender. E isso não é desde sempre, isso inclusive é muito recente. Essa história começou em 2018, tem apenas dois anos, quando eu descobri o curso de criatividade. No curso de criatividade, eu aprendi que a gente precisa ter um repertório diversificado. E esse repertório diversificado, ele é importante para a gente poder ter melhor qualidade nos insights. E aí, eu coloquei assim, o melhor, para aumentar o QI, qualidade de insights, para que a gente possa usar na solução de problemas diversos. Seja na vida pessoal, profissional, enfim. E isso, para mim, foi um grande divisor de águas. Porque eu vivia meio que no bloqueio do especialista. Para quem fez o curso, sabe. É quando você se preocupa em aprender apenas coisas da sua área de atuação. E ali, eu resolvi me jogar, resolvi me dedicar a esse curso. Porque esse curso não é um curso que ensina técnicas de criatividade. É um curso que ensina um modo de vida criativo. Então, eu resolvi aplicar essa forma curiosa e aberta de expandir o conhecimento. Então, como é que eu comecei? Eu descobri uma coisa que era muito falada, chamada micro-learning. As pessoas têm mania de trazer para o Brasil as palavras em inglês, mas eu tenho que admitir que algumas ficam mais bonitas mesmo. Então, assim, o micro-learning é quando você aproveita qualquer momento do dia para aprender. Aquele momento, de repente, que você está no trânsito. Aquele momento que, de repente, você teria... Está em uma sala de espera, como é o meu trabalho, né? E você poder aprender. Então, é diferente do conceito de quando você para para aprender alguma coisa, necessariamente você precisa estar num curso, numa escola, para aprender. E isso não é verdade mais. O avanço tecnológico, as mudanças rápidas, forçaram a gente buscar conhecimento muito mais rápido também. Então, eu virei uma podcast lover. Quando eu descobri o podcast na minha vida, meu trânsito mudou. E, além de consumir os conteúdos diversificados dos podcasts, eu passei a pesquisar sobre quem estava dando as entrevistas e sobre os assuntos que eles falavam. Então, eu comecei a ter uma prática natural de pesquisar e ampliar o meu repertório. Em novembro do ano passado, nós tivemos o evento Hard Work Papai. Foi o Conrado Schlohauer. E ele, ele é um presentista e ele é um praticante do Lifelong Learning. Mais uma expressão em inglês, que quer dizer que usa o aprendizado ao longo da vida. Ele vive numa jornada de aprendizado constante. Mas, ele trouxe uma referência aqui, definição de aprendizado. Muito curioso. Aprendizado é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. E ele falou mais, que se você só absorve conteúdo, você está apenas recebendo informação. Não quer dizer que isso seja um aprendizado. O aprendizado é quando você aplica na sua vida, através de uma mudança, de uma performance melhorada, como ele definiu aqui, ou quando você compartilha e, através desse compartilhamento, você muda a vida de alguém. Bom, o meu objetivo nessa quarentena, apesar de toda a mudança de rotina, todo mundo dentro de casa, trabalhando, estudando, é de que eu ia sair melhor do que eu entrei. Então, eu me dispus a aprender uma coisa que eu achava que eu tinha uma necessidade. Eu acredito que a gente costuma dizer que a gente não deve falar diferente, se não na primeira pessoa, né? Então, eu não vou falar pelos outros. Mas, eu tenho uma suspeita de que isso pode ser o desejo de outros também. O autoconhecimento e, consequentemente, a inteligência emocional. Então, assim, muitos ficaram sabendo que, durante a quarentena, a escola Conquer, ela liberou o curso de inteligência emocional gratuito. E aí, eu fiz o curso. Nessas coisas de buscar conteúdo, eu me deparei com o desafio de 30 dias de aprendizado, do Alex Bretas, que é o sócio e amigo do Conrado Schlohauer. Então, eu pensei assim, eu vou aproveitar, vou unir as duas coisas, vou participar desse desafio para aprender melhor, aprender técnicas, e vou aplicar a inteligência emocional nesse desafio para eu maximizar esse aprendizado. Porque eu acho que eu tenho muita coisa para aprender nesse campo. Então, foi o que eu fiz. Afinal de contas, o que é aprendizagem autodirigida? Aqui, buscando referências, eu achei até a citação do próprio Alex Bretas também. E depois eu vou compartilhar com vocês o e-book que ele disponibilizou. Eu conversei com ele, pedi autorização, até porque ele colocou público no blog dele. Então, eu vou compartilhar com vocês o e-book de todo o desafio, dos 21 desafios. E eu achei no blog dele também a citação desse livro, The Art of Self-Directed Learning, que é a arte da aprendizagem autodirigida. O autor desse livro, ele fala que o aprendiz autodirigido, ele toma para si plena responsabilidade sobre a sua educação, carreira e vida. Então, aí, a gente se depara com uma coisa curiosa, assim. E a gente perguntou no check-in, qual que é a sua maior dificuldade em aprender? E teve diversas respostas, mas muitas com relação a encontrar tempo, muitas com relação à disciplina, muitas com relação a foco. E aí, assim, o aprender, quando ele é por amor, você arranja um jeito de aprender. O aprender, quando ele é por necessidade, por obrigação, ele acaba virando uma dor. E, assim, eu chamo a atenção, porque isso me chamou muito a atenção, que ele fala que você passa a ser protagonista da sua educação, da sua carreira e da sua vida. E a gente tem que ter cuidado com o que as pessoas dizem que nós temos que aprender para conquistar algo, que nós precisamos aprender. E é claro, gente, eu vou fazer uma ressalva aqui. Existem habilidades profissionais, habilidades técnicas que a gente precisa mesmo aprender. E não necessariamente a gente ama, mas a gente precisa se desenvolver naquilo. Então, é um paradoxo, porque você precisa buscar aprender coisas que você ama, mas, ao mesmo tempo, você tem necessidade de aprender coisas que você talvez não ame tanto. Não seria a sua escolha natural, mas você precisa ter uma disciplina para aprender. E aí, as técnicas podem ajudar, tá? Eu achei também essa tríade muito interessante, tá? Passion, esse círculo passion quer dizer paixão. O círculo da direita skill quer dizer habilidade. E o círculo de baixo, market, você entenda como mercado de trabalho. Então, imagine uma combinação de você aprender algo que você tem paixão, mas você não tem habilidade. Então, você é apenas fã. Por exemplo, você ama automobilismo. Você tem paixão. Então, você segue os pilotos. Você sabe tudo a respeito da história do automobilismo, mas você não pratica. Então, você é fã. Se você tem paixão mais habilidade, pode virar um hobby. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro cantar. Tenho uma certa afinação. Não vou dizer que eu sou ótima cantora, mas eu não vivo disso. Eu não ganho meu sustento com isso. Então, é um hobby. Quando você junta habilidade com mercado, você tem um emprego. Então, habilidade é o círculo da direita, onde está o skill. E o de baixo é o mercado. Você junta isso. Você tem um emprego. Quando você junta. E assim, ali eu vou fazer uma observação. A maioria, pode ser que eu esteja errada, porque eu não vi nenhuma estatística a respeito. Eu não tive nem tempo de procurar isso. Aí é que está, talvez, as necessidades de aprender. Muito relacionadas às habilidades técnicas. Porque junta esses dois perfis. Você tem habilidade e você tem um mercado de trabalho. Então, a sua busca de aprendizagem talvez esteja mais relacionada aqui. A sua, eu digo de um modo geral. Quando você junta paixão com o mercado, você teria, talvez, o emprego dos sonhos. Mercado de trabalho, que eu digo. Agora, quando você junta paixão, habilidade e mercado, você trabalha com propósito. E aí, não é todo mundo que trabalha com propósito. Talvez, nem todos saibam qual é, de fato, o seu propósito. Mas, talvez, a grande dor, eu fiquei refletindo muito hoje sobre isso, das pessoas que talvez não tenham, que tenham paixão, tenham habilidade, mas ainda não encontrou esse mercado ou ela precisa criar esse mercado. E isso dá trabalho. E existe, paralelo a isso, uma necessidade, né? De sobrevivência. Então, talvez, muitas pessoas abandonem por conta disso, tá? E aí, eu vou passar pra vocês, rapidamente, um vídeo que vai complementar um pouquinho o que eu tô falando. Sobre um cara que tava buscando intensamente o que ele deveria aprender. E isso em relação ao trabalho. So, in the fourth grade, my teachers began to associate my value with a letter grade. It took me a few years to adjust, but by the time I'd reached the eighth grade, I felt like I'd unlocked the secret to the school system. I realized that it doesn't matter what you're learning. It's actually about figuring out how to get the teacher to give you a good grade. So, in school, instead of studying subjects, I studied my teachers. They told me what they wanted. I delivered. In turn, they gave me a great report card. This continued right through college, right up until I graduated with a business degree, top of my class with a 4.0 GPA. It wasn't until graduation day that it hit me. I knew nothing. It was one of the important things, anyways. I knew nothing about myself or what I wanted to do with my life. I knew that I wanted to be happy, that I wanted to be fulfilled, to feel like my life meant something. But other than that, I was completely lost. I felt really alone in this search. You know, everyone around me appeared to know exactly where they were going. At least that's how it seemed. I soon became depressed and was overwhelmed with anxiety and the expectations of others. I felt that time that my dad gave me some advice. I said, Sean, it doesn't matter what you do. Whatever it is, just make sure it's something you're passionate about. He said, I've been alive nearly 60 years and have yet to find something that I'm passionate about. And we hear so often how important it is to find our passion, how it contributes to our happiness and our fulfillment. I think many of us would agree. Then why is it when you ask someone what their passion is, the majority of us have absolutely no idea? How many of you know what your passion is? To search for my passion, I created the One Week Job Project. I'd work a different job each week for a whole year. 52 jobs in 52 weeks. Set up the website oneweekjob.com and on there I wrote, anybody, anyone in the world could offer me a job for one week. And I asked my employers to donate all my wages to charity. Oddly enough, it worked. From exploring volcanoes as a park ranger in Hawaii to choosing a spring fashion line as a fashion buyer in New York, introducing songs as a radio DJ in Toronto, I tried them all. Firefighter, reporter, stock trader, yoga instructor, NHL mascot, advertising executive, baker. What I learned is that, in fact, I wasn't alone in this search. And something all of us can relate to. Whether recently graduating from college or later on in our career, facing any major transition, at some point in our life, we must look deep inside and ask ourselves, what do I want to do with my life? What is my gift? What contribution do I want to make to the world? And if we don't genuinely explore these questions, we risk looking back with a regret. For instance, just last month, I was on a plane. I sat next to Linda, who was coming home from visiting her 84-year-old mother. Linda described to me how she sat there next to her mom, holding her hand, but she didn't know how to comfort her. Linda's mother, approaching the end of her life, feels that she never pursued her dreams. Now she's terrified of dying. Traditionally, a fulfilling life meant to find a well-paying job that offered security. You know, simply to pay the bills. And if you enjoyed it, well, you're one of the lucky ones. But today, that security has proven to be an illusion, and more and more people are seeing this moment as an opportunity. There's a major shift taking place. A revolution in work consciousness. A shift in how we, as a culture, view work and our relationship to it. No longer is our work something we merely endure. Our work is becoming ever more connected to our life's work. Our precious opportunity to share our unique gift with the world. Each of my 52 weeks, I'd ask my coworkers what they like most about their job. They weren't saying things like money or job security. Although important, it wasn't the first things they'd mention. Instead, they said things like, I enjoy my coworkers. I believe that I make a difference. Week 44, I met Ken, the director of a preschool in Boise, Idaho. Ken's about 6'2", 220 pounds. He more resembles a football linebacker as opposed to a childcare worker. And when I asked Ken what he liked most about his job, his eyes lit up. He said, when I see a kid climb the monkey bars for the first time or tie their shoes for the first time, to know that I'm playing a part in making that happen is incredible. After working on a dairy farm week 8, waking up at 5 o'clock in the morning, heading out to the barn, milking these cows, shelling manure, I can understand how someone would possibly enjoy doing this. I look over at George, the head farmer, and he loves it. People need to eat, he told me. I feed thousands. With an organic farm, it's also healthier for the environment. The people who are the most passionate about their work are the ones who are connected to the meaning behind it. The actual job isn't nearly as important as their relationship with it. They need to show up to work every day because they contribute their gifts and the world is made better because of it. And yet our career is only one means of expressing our gifts, one means of fulfilling our passions. For some, working a job to pay the bills allows them to explore their passions outside of work. What's most important is that in some aspect of our life, we give ourselves permission to express our gifts. This is when we feel truly alive. Howard Thurman said, don't ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and go do it because what the world needs is people who have come alive. What makes me come alive? To inspire possibility, to embrace the interconnectedness of each of us, to encourage dialogue that allows us to approach our life's work with gratitude. And when we embody our life's work, when we share our gifts, we are fulfilled, energized, more compassionate. In turn, we enrich ourselves, our family, our friends, our communities. And at a time when our world is facing major challenges at this ecological, economic, and social level, it's no longer an act of self-indulgence. It's our responsibility and commitment to each other. It's time. It's time to create as Charles Eisenstein wrote. The more beautiful world our heart tells us is possible. So this is my plea to your heart, to our intuitive self that already knows the answer, that has always known the answer. What is your gift? What contribution will you offer the world? What makes you come alive? Thank you. Sobre o que aprender, não se contente com a primeira resposta certa. Ao sair da faculdade de administração, ele sentiu que não era aquilo. E ele foi procurar. 52 possibilidades diferentes. E talvez você esteja se perguntando, afinal, qual que é o tema hoje? É aprendizagem ou é buscar um propósito? E fazendo uma observação sobre esse cenário que foi apresentado, existe uma questão cultural muito favorável, né? Mas trazendo para a nossa realidade do Brasil, nós sabemos que as coisas são um pouco diferentes. E existem questões também geracionais, né? E feita essa observação, eu acho que a solução, eu ouso dizer, é você buscar aprender o que você gosta. Independente do seu nível cultural, social, das suas condições, você pode buscar aprender o que você ama. no início eu falei para vocês que eu participei de um desafio, 30 dias, onde nos foi apresentado 21 dias de hábitos de aprendizagem. Uma diferente da outra, uma abordando matemática diferente da outra, e eu trouxe sete. Recentemente no meu Instagram eu compartilhei um vídeo com dicas de cinco práticas de aprendizagem. Além das cinco que eu divulguei lá no vídeo, eu trouxe outras duas. Eu, no início, quando vocês fizeram a inscrição hoje, eu disponibilizei o arquivo em branco para vocês, do desafio número um e do desafio número três, tá? Mas, não se preocupem que isso é só para vocês guardarem. Vocês não vão precisar usar hoje. Até por questão de tempo, tá? Mas, esses desafios foram os que eu achei que fizeram mais sentido naquele momento com a prática do que eu queria aprender, que era inteligência emocional. Então, eu utilizei, eu apliquei e foram os que eu percebi mais resultado. alguns podem fazer sentido para vocês, outros não, tá? E assim como os outros desafios, as outras práticas do desafio podem fazer mais sentido para vocês do que fizeram para mim, tá? Que eu vou compartilhar com vocês o book todo. Então, sobre a prática número um, desenhe um mapa de aprendizado. Pense como se fosse um, você estivesse preparando um roteiro de viagem. Você vai fazer um planejamento, você vai pesquisar onde você vai ficar, quantos dias, qual é o custo, quais atividades você vai precisar realizar e você vai fazer uma investigação minuciosa sobre aquele lugar, para aprender sobre aquele lugar e para você ter a melhor experiência possível. Então, o mapa, como tem um modelo ali, eu vou mostrar o meu, tá? Só como exemplo, eu fiz um mapa baseado no que eu queria aprender, que era inteligência emocional, e aí ele está dividido aqui, quais são os conceitos básicos do tema, fatos e informações, técnicas e métodos, habilidades que eu vou precisar aprender, e isso pode mudar de pessoa para pessoa, mesmo que você queira aprender o mesmo tema que eu, porque talvez você não tenha um bom autoconhecimento, mas você tenha uma boa gestão de emoções, então, isso varia muito, e é bem individualizado mesmo. E as perguntas, quais são as perguntas que você precisa saber para você melhorar a sua busca nesse conteúdo, tá? Número dois, entreviste alguém mais experiente, e aí, eu até coloquei no grupo da academia, quem que tinha experiência, ou trabalhasse com esse tema, inteligência emocional, para fazer uma entrevista rápida de cinco perguntas, e a nossa amiga Rafa Lelis, que está aqui no grupo conosco, se disponibilizou, foi super simpática comigo, tivemos o nosso momento de conversa, fiz as perguntas para ela, aprendi várias dicas, e aí eu pude aperfeiçoar o meu mapa, e também eu pude preencher a minha curadoria, o que que é curadoria? depois que você fez a investigação, você vai separar meio que por temas, esse CEP mais R, que é Conteúdos, Experiências, Pessoas e Redes, ele foi idealizado, é um modelo que foi criado pelo Alex Bretas e o Conrado Schlohauer, experiências que eu posso ter, vivências para eu melhorar a aprendizagem, para eu já colocar em prática, as pessoas que são referências na curadoria, 30 minutos de aprendizado por dia, caramba, esse eu acho que deve ser o mais difícil para todos, porque não é todo dia que você consegue arrumar tempo, isso foi falado aqui no check-in, a maior dificuldade é conseguir tempo, organizar, então, eu volto lá pelo tipo de coisa que você vai aprender, se você aprende algo que você ama, você tem paixão, você vai mexer um pouquinho nas suas prioridades e vai dar um jeitinho de arrumar tempo. Uma outra coisa, use técnicas de produtividade, eu já falei no meu Instagram sobre a técnica Pomodoro, que é muito conhecida, mas mesmo assim, quando eu publiquei, tinha gente que não conhecia essa técnica, que é uma técnica de você focar numa única tarefa, sem distrações, botando o telefone no modo avião, 30 minutinhos, na verdade, o padrão é 25 minutos e 5 minutos de descanso, arredonda para 30, 30 minutinhos, e se você não conseguir todo dia, vai tentando, porque tudo, para virar hábito, você precisa de uma frequência, tá? De, sei lá, tentar X vezes, para você conseguir fazer virar hábito, ser natural. Assim como eu compartilhei com vocês no início, que eu falei da prática de microlearning, eu comecei a ter sede, isso virou natural, eu não precisei ficar assim, ah, eu preciso procurar, eu preciso pesquisar, eu comecei a despertar o interesse naturalmente. Então, esses 30 minutos são necessários para você conseguir avançar. Faça uma entrega semanal, eu vou dar o exemplo do meu curso de francês que eu estou fazendo, que tem muita gente aqui da academia que está fazendo também, com a Cris, que também é a nossa professora e faz parte da academia e a gente tem os desafios propostos por ela. Ah, vamos fazer vídeo, áudio, alguma coisa para poder mostrar o que a gente aprendeu. Caramba, quando você precisa mostrar o que você aprendeu, se você não praticou 30 minutos em um dia da semana, você não vai conseguir mostrar. Então, isso te ajuda a criar um compromisso para você se obrigar a mostrar, né? Fazer essa entrega semanal é batata, funciona. Outra coisa, encontre um parceiro de jornada. A Roberta é minha parceira de turma do curso de francês. A gente já trocou figurinha, o grupo da turma também troca muito, né? O que que está pesquisando, o que que está funcionando, o que que está fazendo. E aí, sei lá, se você tem um espírito mais competitivo, isso até te atiça, né? Poxa, está todo mundo estudando, eu não consegui estudar, caramba, eu estou ficando para trás. Ou então, ai, estou cansado, mas você encontra um apoio. Não, não desanima, eu também cansei essa semana, mas vamos, vamos marcar de a gente trocar e isso fica mais prazeroso, porque toda jornada longa, cansa, não tem jeito. E o último, é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou aprendiz, gente. Eu não sou dona de nenhuma verdade absoluta. E eu, para eu ensinar, eu consolido um aprendizado. Então, assim, ensine para aprender, ensine para alguém. E a Rafa, nossa, Rafa Lelis, que está sempre fazendo lives maravilhosas, todos os dias, às 10 horas da manhã, desde o início da quarentena, ela me ensinou que uma colher de conhecimento pode ser um prato cheio para alguém. Então, não se menospreze achando que você não sabe. O que você está aprendendo pode ser muito útil, pode fazer muita diferença na vida de alguém. E isso está muito alinhado ao meu propósito. Fiquei com os olhos com lágrimas, porque, assim, me arrepiei. Porque é muito lindo, é muito lindo isso de você, cara, nunca deixe de sonhar. Qualquer sonho você pode buscar. Então, isso é muito lindo. Já me sinto realizada. Muito maravilhoso quando você faz o que você ama, né? Viver de propósito é isso. Eu posso experimentar. Obrigada. E pode não ser, não significar nada, mas para mim significou tudo. Tudo. E se, assim, alguém conseguiu absorver, pelo que a gente ouviu aí, sonhos, né? Observações importantes, eu me sinto grata, porque é como se eu estivesse com um dever cumprido, sabe? É isso que me faz feliz. Como é que você sai daqui hoje? Não dá enter. Todo mundo coloca no chat. Não dá enter. E aí, a gente conta até três e vai. Um, dois, três. Pode soltar. A Gi falou, inspirada, como a Mari disse. Valéria, Val, obrigada, tá? Por ter vindo. Você, pra mim, é uma inspiração. A vida é feita de Joyce, Joyce. Tinha que ser o Vini. Motivada. Mari, inspirada. Eu coloquei honrada. Renata, obrigada pelo convite, tá, amiga? Amiga, estou feliz com o seu voo inaugural. Me sinto rica. Nutrido, Vini. Rafa colocou, iluminada pelo sol, Joyce. Lígia, grata e inspirada. Alice, emocionada e abraçada. Vanessa, animada a aprender. Thaís, feliz. Melissa, feliz. A Nádia, transbordando de amor. Janine, saiu inspirada. Gabi, motivada. Daniele, animada. Guilherme, realização. Daniele Bittencourt colocou várias palmas. E, amiga, você é um sucesso. Agora, você não pode mais esconder essa luz do mundo. não dá mais para esconder. E ninguém vai poder apagar, né? Gente, um beijo. Obrigada por ficarem comigo no sábado à noite. Agora, sabadou. Gratidão, tá? Tchau. 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 Tchau.